Uh, eu acho que a tina é bom Ah, 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 ah Sua arma se pegar Ah, 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 ah Ah, 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 ah La, 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 la Oh, 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 oh Não é só isso, não é possível voltar a conseguir Não é só isso, não é começar a viver Ei, não é só isso, não é possível voltar a conseguir Minha, não é só, não é me dá Cropiou, você quer? Bacuça! Nem, sim, passa a maior parte da minha vida De esperar que eu sou a quem encontrar nem é sonho Me encontrar num paraíso de amor De que tudo é perfeito e paixão é bonito Oh, 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 baby Sim, vem Ah, 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 oh, no Se vai viver na realidade Sem eu te prefiro sonhar Me queimar sem mil vezes Fica encantada Se tá onde se achar Te fazem chorar Lágrimas e alegria Oh, 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 oh Oh, amor, tinha sonho Tinha que encontrar cupom Por te compreender com a moda e esperal Paixão, tinha vida Andar na minha direção Seria sonho, entra na minha vida Baby Ahá Baby Na minha soa é tudo impossível pra conseguir Eu também Minha isso é me tá começando a viver Oh, amor, é que eu tô Oh, amor, é que eu tô Oh, 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 oh Oh, oh Yeah, yeah, yeah Amor Oh, amor Oh, amor Hey, yeah, yeah Vida Amor Amor Oh, amor Paixão de minha vida Baby, baby Seis em meu sonho Uh!